A CIDADE NO BRASIL Ando? Eu interrompi-vos ontem. E eu fico contente por ti, juro que fico. Só tenho pena que não me tenhas contado nada depois de tudo. Desculpa lá, tu vieste cá à casa para me falar sobre a minha vida amorosa, foi isso? Não. Queres dizer, sim? Sim, vim. Eu tenho aqui uma coisa entalada para te perguntar, não me leves a mal. Não, não. Era o Rodrigo que estava aqui contigo ontem à noite.